olá menina olá menina olá menina olá menina olá menina não fala olá menina e hoje a gente vai fazer o vídeo mostrando o nosso ovo de pasta por que que tem nossos ovos? a gente só ganhou um não, eu acho que esse daqui é do nosso país e aí a gente vai ganhar muito mais pra vocês não sabem, a gente, as crianças, já quem não sabe, nós somos muito, muito, muito ansiosos então a gente fez um beijo com o papai que tá atrás da câmera, que foi ele que foi pra mamãe que tá na imagem se tiver algum barulho de vento, de pássaro, eu penso isso aqui na live da casa do terraço da casa da popó isso tá uma coisa meio suja suja não, fica é, não tá suja, mas olha por isso tá, mas eu vou mostrar não é, não, você não, tô acompanhando essa pilha tá passando rápido uuuuuh então já deixe seu like se inscreva na casa pra você não ser inscrito e aperta o link da notificação pra ficar mudando de toda a novidade que está super legal E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais Tem nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Multiclip, nosso Twitter e nosso site Vai que eu tô aparecendo aqui na tela E na descrição Ah, esse também você vai dividir com a irmã? Não Falou nós? Esse aqui é o meu primeiro ovo Esse daqui é o meu Porque tipo, esse aqui vai tá na minha boca Se passar com a boca dela, vai ser assim O meu ovo é da garoto, do Batu E o meu é da própria lovo Passa pra foto aí que eu vou tirar Mostrando Boa, foi O meu, gente, é próprio das lojas americanas Então não tem marca Então vamos lá O meu vem com o coquinho Quem vai abrir primeiro? O meu vem esse coquinho Ou vão abrir juntos? Calma, calma, calma Aqui ó Gente, tem os dois maneiros Tem esse vermelho com marrom e o rosa Tudo que eu perdi Isso, olha, abriu Então vamos abrir com o coquinho desse ovo Olha, gente Não precisa abrir o coquinho embaixo É que eu tipo, eu não quero estragar meu ovo Mas eu abro uma delicadezada Cadê o louco? Mostra aqui do louco Pera aí, vou tirar aqui Primeiro ovo de pásco desse ano O meu é decorado Cadê? Cadê esse, ó Aqui é do meu ovo Eu quero abrir com o mais delicadezada Gente, o meu é um ônibus Olha, gente Tem como, ó Traz aqui, filho Ou assim Eu gosto de comer? Vira aí para os amiguinhos ver Assim, ó Gente, tem como, será que o meu é decorado? Não acredito Olha, é igual, igual um É, igual um Gente, é o first truck Papai, a gente não sei pra vocês Vamos ver a Bebeca agora Gente, olha, ele é decorado Tem uma mãozinha aqui Não sei se dá pra ver Olha, que lindo, tá sim Eu quero ver o meu Eu posso comer Ele abre Tem que comer, cara Mostra pra mim Depois você come Calma Ah, o meu não é, poxa Esse é muito bom Ele é de 150 gramas O meu não é Mas a gente não tem problema Cadê? Mas a Lula gosta tanto de chocolate Que não faz nem questão de nada, né, Vi? Eu vou parar pra mostrar agora o brinco pra vocês Isso aqui é muito bom Oferece não pra ninguém, cara? Não, não tem É meu Eu vou parar um pouquinho E o mais esperado O meu copinho Rosinha Filha, você falou que não vinha adesivo? Você não mostrou adesivo Olha que maneiro os adesivos Olha, chega pra cá, papai Pra mostrar pro pessoal Aí, galera Olha aqui o manual, né? É pra enfeitar o... O fudge truck Na verdade, a gente começou Mas de mim E o seu, filha, também tem adesivo? Olha Não, porque ele é um copo Por que ela quer essas coisas agora, Lulu? Ela tá virando o quê? Ela sente senha Tá virando o quê, filha? Como é que a Lulu Fala que você tá virando Vou te tirar Faz, Lulu Só uma vez Capricha É que o chocolate Tá no meu irmão Adocente senha Cobrinha Quem acha que tá voando as paradinhas? Meu Deus Mas quem pode ser com o meu desmontado? Vai, o meu desmontado De fogo Depois o papai monta Ah tá, já consegui Aí entra a bebida aí? É isso? Aqui deu Isso acende ou? Você pode pegar um copo de água Pra mexer pra ele? Não, como é que eu vou pegar, filha? Aqui, o canudinho, né? Que eu não sei o dia em dia É aí mesmo É, mas tem outra coisa, gente Onde é que se encaixa isso? Não me explica Ah, não, tá Ficou errado Lulu, você pode comer o chocolate todo mesmo? Que isso Daqui a minha nossa prima, gente Nossa prima Onde é que se encaixa isso? Onde é que se encaixa isso? O papai depois monta Mostra como é que funciona pro pessoal A bebida passa por aqui Tá aprovado o chocolate, filha? Nossa, ela já comeu quase tudo Como é que você acha que não tá aprovado? Oxi, negócio difícil de passar, hein? É o contrário, não, filha Não Não Deixa o papai depois monta Calma que eu vou conseguir, gente Tosse pra mim 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 É, pera, calma É, pera, calma Eu vou decorar meu food truck Ai Tinha um bicho aqui Pai, você pode colocar, por favor? Meu Deus Gente, quanto isso aqui, gente Ele é um copinho de medida, né? Desculpa, esse vídeo tá longo Gente, esse chocolate Esse chocolate tá bem lindo É o melhor Deve ter algum manual, filha Pra poder arrumar isso aqui É o copinho corrigado Me dá meu copinho Ai, eu fiz besteira Me dá o copo, papai Meu copinho Pai, olha que fofo Ele é o que, ó Ai, é que tira Aqui sai Aqui sai Aqui sai Gente, tá muito aprovado Tem que tomar tesoura aqui Nota 10 Calma, eu vou dar uma pausa Eu vou trazer o copo da Bebeca Pronto Galera, vai E ficou o meu copo E você, Lulu Tá terminando também? Tô terminando de colar As aresílias da trinção Gente, de 0 a 10 Eu dou 10 É muito bom, viu? Vamos tá toda fruta Porque o meu fica derretendo Eita Eu traço isso aí Aqui, a mão Tá falando Mas gente, é só vídeo Espero que vocês tenham gostado Não, não Não foi vídeo não Que eu trouxe no pai Só e trouxe Não foi vídeo não Ótimo Ah, quer saber? Não vou colar Tá, vamos lá Vamos lá Como é que a gente vai ficar com a Gigi um bom Gente O filme tá muito bom Vocês caem, mas não caem hoje Ah, não dá pra comer Então eu como Só que não Então, esse aí vídeo Espero que vocês tenham gostado Sem gostar de um beijo Sim Deve aí, rapidinho Então, tchau, tchau Até o próximo vídeo Não, eu quero mostrar uma coisa Uma coisa que vale Lembrando que esse aqui foi meu Da batom Eita Depois que faz, Eita Eu fiquei com medo de comprar Porque eu achei que o ovo fosse do batom E eu não gosto muito, sabe? Do rosa Eu já dei tchau Eu sou muito burra Vamos lá, Lulu Tchau Dá tchau, Lulu Lulu Tchau Tchau, gente Agora eu venho testar o meu copo Eu tenho que testar o meu copo Ele vai testar o meu copo E eu tenho que testar o meu copo Obrigada.